Boa noite, vamos dar início a nossa aula de desenho mecânico, da turma de segunda e quarta-feira à be noite, dos cursos Engenharia Mecânica, Produção, Controle e Atomação. Hoje, quarta-feira, 29 de abril. Hoje nós vamos dar continuidade sobre aquele assunto discutido na nossa última aula, onde a gente falou toda a teoria referente aos elementos de apoio dos eixos, ou seja, mancais e enrolamentos. Trazendo isso para dentro do nosso software, como que seria empregado, como que funciona o mancal dentro do nosso projeto. Ele é mais um componente inserido dentro da nossa montagem, onde ele vai trabalhar efetivamente como um apoio do eixo. Você já está observando aí na tela de vocês, tem uma montagem, que é justamente a atividade que a gente vai discutir hoje. Ela é referente à montagem desse tipo de mancal, ele é um mancal de flange. E aí nós vamos discutir alguns parâmetros, características de montagem e aplicação. para a montagem. Dentro do software, existe alguns elementos de máquinas já padronizados, então aqueles comuns que a gente conhece como os parafusos, aqui no toolbox. E também existe uma biblioteca de rolamentos. Se você observar um pouco mais abaixo lá, então aqui dentro do nosso toolbox, tem as normativas dos elementos de máquina que a gente usa, né? Parafuso, porca, arruela, assim por diante. Só que se você for um pouquinho mais lá embaixo, você tem aqui, por exemplo, uma biblioteca da SKF. A SKF é um fabricante de rolamentos. Então aqui você vai ver rolamentos de esfera, rolamentos de rolo cilíndricos. Então quando você abre aqui, você tem a geometria, as características de alguns rolamentos, tá? Esse aqui que a gente está usando, ele é um mancal de rolamento. O rolamento seria o elemento interno aqui dele. Esse rolamento em específico, eu baixei no site de um fabricante, depois eu mostro isso para vocês, tá? E aí explico como que é a funcionalidade. Nosso objetivo hoje é realizar esta montagem. Para isso, nós vamos utilizar algumas artifícios. Inicialmente eu vou fechar essa atividade aqui, essa montagem, tá? Teremos aí disponível para a gente já o mancal pronto. Então esse aqui é o mancal que eu baixei lá no site do fabricante, tá? É o mancal de flange. Temos também essa chapa, base aqui de montagem do nosso rolamento. Como assim é uma base? É a base onde a gente vai usar como referência. E por que essa quantidade de furos? Já já eu explico para vocês o porquê dessa furação. Maravilha? E para fazer parte desse nosso componente, a gente tem aqui, ó, um documento técnico que mostra todo o detalhamento dessa nossa montagem. Então aquela montagem que a gente está representando aqui nessa vista, foi aplicada essa linha, esse corte aqui no elemento e surgiu essa vista. Então quando eu venho aqui para essa vista, se vocês observarem, nós temos aqui a vista em corte. Primeira característica que eu queria passar para vocês. Primeiramente, esse corte, ele é aplicado de uma forma aonde a gente fala que a gente tem uma licença poética para ensino. Como assim, essa licença de corte, por que ela está sendo diferente para a gente? Tecnicamente, elementos de máquina não recebem corte. Como ele não recebe corte, o corte ele não é aplicado ao parafuso, ao mancal, somente nos componentes desenhados. Mas aqui ele está cortado para facilitar a interpretação do desenho de vocês. Ok? Então, o que acontece aqui, ó. Se você observar essa montagem, nós temos os elementos e a identificação por meio dos balões. Então, o elemento 1 aqui, ó. Se eu descer um pouquinho aqui, nós temos o elemento 1, chapa de fixação. É uma peça disponibilizada, é uma peça feita pela gente. A peça número 2, está aqui ele, ó, o mancal, né, ó. O número 2 é o mancal, o CFL-218CC, a classificação dele, é o nome técnico dele. Ele é um elemento de máquina padronizado, tá? Elemento 3 aqui, opa, olha o 3. Norma, a Anzimetric, né, parafuso Allen, M12. Opa, duas unidades. Temos aqui as características de todos os componentes. Ou seja, para a gente realizar a nossa montagem, a gente vai se basear por este documento, tá? Para eu montar essa peça, a gente viu que a gente tem o rolamento, o mancal, desculpa, e a chapa, né? Nós não temos esse item 6. O item 6 é o eixo de fixação. Então, ele é uma peça a ser desenhada. Como assim? Eu tenho aqui, ó, o projeto de confecção desse eixo. Então, eu vou começar a nossa montagem, primeiramente desenhando esse componente, para lembrar vocês as formas de desenho, tá? Então, eu vou voltar lá para o nosso software. Vou abrir um novo documento. Peça. Quando eu olho aqui, dentro da minha documentação, eu vou deixar ela aberta aqui. Aqui é um PDF 3D que também está no material, para a gente poder visualizar aqui, ó. A geometria do eixo, né, para facilitar para algumas pessoas, tá? Mas eu vou deixar aqui de lado esse projeto, só para a gente ir se baseando aqui conforme a gente está montando, ok? Então, pessoal, para eu montar esse eixo, tem apenas uma forma correta? Não. Em diversas formas. Vou montar a primeira delas, caracterizando por adição de geometrias. Como que seja, eu chamo, geralmente, montagem no bolo de doido. Passo uma camada, passo uma segunda camada, outra camada. Então, quando eu olho o nosso projeto aqui, ó, se você observar ele aqui, um instante. Você vai ver que ele tem um diâmetro inicial de 50, altura de 20. Depois, um segundo diâmetro de 40, com altura de 49,2. E assim por diante, vai formando o resto do nosso elemento. Então, eu vou pegar ele aqui. Vou começar aqui na minha particularidade, como eu sempre faço, né, ó. Coloco na isometria. Esboço. Vou escolher o plano que melhor atende o meu elemento. Seria esse plano aqui, ó, o plano superior. Vou desenhar o primeiro ciclo, referenciado pelo centro. Com um diâmetro de 50. Tá? E vou aplicar material nele, com uma altura de 20 milímetros. Tá? É justamente a altura que a gente tem lá do nosso componente. Ok. Tenho já feito a primeira parte. Vou selecionar a segunda superfície. Esboço. Vou desenhar o segundo ciclo em cima dela. Tá? Não sei se ele está centralizado ou não. Posso clicar em um. Shift ou Ctrl. Clicar no outro aqui, ó. Falar que eles são concêntricos. Maravilha. Ele tem um diâmetro de 40 milímetros. Ah, como eu sei todas essas medidas? Eu estou olhando no projeto aqui, ó. Nós estamos fazendo justamente aqui, ó. Essa geometria, ó. 40. Uma altura agora de 49,2. Tá? Ele está aqui do lado para ficar observando. E aí, na tela aqui, nós estamos andando de uma forma um pouco mais acelerada que nós temos que ter a montagem, tá? Estou só relembrando essa parte no desenho do componente. Então, eu vou aplicar o material a ele com uma altura de 49,2. Por que 49,2? É o projeto, pessoal. Tá? Dou ok. Ele tem uma segunda geometria aqui que vai fazer a parte de uma flange. Que é um rebaixo, tipo um canal. Então, novamente, um esboço. Vou entrar aqui nessa superfície. Vou colocar o diâmetro dele. Lá o diâmetro dele, pessoal, é de 37,5. 37. Opa. 37,5. E ele tem uma altura de 2,5. 2,5. Ok? Tenho aqui agora, vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Nós estamos trabalhando nessa parte final aqui, ó. Se ela não está muito bem detalhada para vocês, tem aqui, ó. Essa identificação dele, que está representada aqui. Então, eu fiz esse diâmetro menor aqui, ó. De 37,5. Vou fazer essa altura de 2,5. Vou fazer essa parte de cima, ó. É uma altura, ó. Diâmetro 40. Uma altura de 6. Um chanfro de 2,45. Opa. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui novamente. Esboço. Nessa superfície. Vou fazer o meu ciclo. Que eu estou usando aqui como referência o centro. O diâmetro dele é de 40. A altura dele é de 6. Ele ficou aqui com uma geometria não muito similar ainda que a gente tem. A gente vai fazer um chanfro aqui nele. Não é um filet. O filet é uma curva, né? Um chanfro, um plano, uma superfície. Então, o chanfro é medida e ângulo que a gente tem lá. Ele tem uma altura de 2 com um ângulo de 45. Seleciona a nossa aresta aqui, ó. E ele já aplica aí o nosso chanfro. Vamos ok. Se você observar aqui, ó. Nós temos já o nosso eixo desenhado. Se eu voltar lá no PDF. É a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Nosso modelo. Se eu for lá no desenho técnico. É a mesma coisa que a gente tem aqui. Pessoal, essa é a única forma de desenhar esse eixo? Não. Tem outras formas. Qual que é a mais fácil? E isso fica a critério de cada projetista. Cada um tem a sua aptidão e a sua facilidade. Por exemplo, já está desenhado aqui, mas eu não quero dessa forma. Vou fechar ele aqui. Vou desenhar ele de outra forma mais. De outra forma rapidinha aqui para a gente observar. Vou abrir novamente aqui. Uma nova peça. Pessoal, desculpa a demora aí, viu? Tranquilo. Mas dá para acompanhar aí a sequência da aula. Beleza? Beleza, beleza. Porque eu estava na ligação aqui do trabalho e terminou agora. Que é a videoconferência. Maravilha. Está gravado também. Fique tranquilo. Vamos lá. Vou colocar novamente lá na isometria. Vou clicar aqui no esboço. É uma característica no meio do trabalho. Vou pegar o plano frontal aqui agora. E vou desenhar o esboço no meu eixo. Me preocupo com a geometria. Depois eu vejo a parte de dimensionamento. Então, meu eixo, ele tem uma geometria aproximadamente nessa característica, né? Ok. Vou começar com o dimensionamento. Então, eu sei. Cuidado. Eu vou ter que trabalhar agora com raios, né? Porque eu tenho lá a medida em diâmetro. Como eu estou fazendo metade da sessão, vou trabalhar metade das medidas. Então, aqui o diâmetro dele é 50, seria 25. Esse nosso aqui, essa parte aqui, ela tem um diâmetro de 40. Então, aqui seria 20, né? Opa, pessoal. Vocês viram que aqui não acompanhou? E é 40 também? Deixa eu colocar a medida. Vou falar aqui essa linha. Vou apertar o shift ou o control aqui. Segurar. Com essa, eles são colineares. Ficou alinhado lá. Ah, mas e aqui o meu ficou invertido? Só arrastar aqui para dentro. Dimensão. Essa altura aqui, ó. Essa distância aqui. Estou falando tudo em diâmetro ainda. Seria 37,5 dividido por 2. Não sei de cabeça. Faça a conta aqui, né? 37,5 dividido por 2. Maravilha. Sei que essa altura aqui, ela tem 49,2. Tá? Opa. Deu uma baldeada aqui no nosso desenho. Fiquei tranquilo. A gente consegue consertar tudo isso aqui. Vamos consertar ele aqui. Fiquem tranquilos. Tá ajudando aí, né? Pronto. Fiquem tranquilos. Olha como vai dar certo isso aqui. Eu sei que o comprimento total disso aqui, ó. É 77,7. Já vai dar uma travada aí. Sei que a distância daqui para cá é de 6 milímetros. Opa. Foi pra lá. Tá abaldeando meu desenho. Fique tranquilos. Eu vou corrigindo ele aos poucos aqui, ó. Sei que essa angulação aqui, ó. É de 45 graus. Ele já vai fazer a correção lá. Tranquilo. Vou aproximar ele aqui novamente. Não tem problema. Sei que essa altura aqui, ó. É de 4 milímetros. Pronto. Está próximo aí. Está parecendo assustador. Não fiquem. Sei que essa altura aqui é de 2,5. Por consequência, acho que eu já tenho aqui todo mundo travado. Ou seja, temos todas as dimensões do nosso eixo. Ele está todas as arestas ocultas. Virei aqui recursos. O ressalto por revolução. Então, clico aqui nessa linha de centro, que eu sei que é o centro dele. E ele já gera o nosso eixo. Ok? Mesma geometria desenhada anteriormente. Vou aproveitar ele aqui. Vou salvar ele. Tá? Só ir na pasta certa aqui. Se você quer um outro projeto, outra disciplina. Então, nós estamos lá nas nossas aulas práticas. Montagem do enrolamento. Mancaut por flange. Aqui na aula. Eu já tenho aqui salvo um eixo. Vou chamar ele como o eixo 2 aqui, tá? Eixo 2. Está salvo ali. Pessoal, tendo nossos componentes desenhados, já temos aí a chapa, o eixo e o mancal. Vamos começar a nossa montagem. Então, vou começar aqui um novo documento. Montagem. Pessoal, para fazer a montagem, quais são as regras que a gente não pode esquecer? O primeiro elemento a ser inserido é o elemento de referência. Ele está travado. Os demais vão se posicionar em função dele. Qual seria o meu elemento de referência ali? É o mancal? Não. Não. Seria a chapa. Por que a chapa? Quando eu coloco ela aqui, eu faço o posicionamento dela. É só uma. Eu faço aqui o posicionamento dos demais componentes em função dela. Vou inserir aqui o nosso mancal. E vou inserir aqui o nosso eixo. Pronto. Estão todos aqui posicionados. Vou começar a fazer as restrições de posicionamento. Quais são as restrições que eu uso? As restrições que fazem o encaixe de cada componente. Ou seja, onde eles automaticamente se encaixam. Como seria? Se você observar e clicar aqui, esse está fixo. Esse está móvel. Esse está móvel. Eu sei que o mancal se apoia nessa superfície. Mas em qual furação? Uma das funções de ter vários furos é justamente para a gente começar a usar alguns recursos a mais de máquina. Como assim? Eu não sei aonde o meu mancal vai encaixar no furação. Mas eu posso descobrir como. Eu vou vir aqui em avaliar. Vou medir a distância entre furos aqui do meu mancal. Medidas. Vou ver qual a distância desse furo para este furo. Se eu olhar aqui, essa linha tem uma distância de 144 milímetros. Ou seja, a distância entre centros dos meus furos é de 144 milímetros. Vou vir aqui na minha peça e vou medir. Eu vou ver se esse furo tem a distância entre esse. De 144,25. Opa, não é esse. Pessoal, como eu sei que eles estão alinhados, eu consigo ver que ele passa meio pelo centro aqui. Se eu tivesse clicado nesse e nesse, por exemplo, você vai ver que a linha não passa pelo centro. A distância é de 139. Também não. Vamos medir esse com esse. Opa, olha aí. A distância entre centros. 144. Então, ele vai prender nessa furação. Vou começar o meu posicionamento. Montagem, posicionamento. Eu sei que essa superfície aqui do mancal de baixo vai encaixar nessa superfície aqui. Eu sei que esse meu furo vai se alinhar com esse furo. E também sei que esse furo vai se alinhar com esse furo. Pessoal, eu vou cancelar esse aqui. Olha que interessante. Se eu pegar aqui um posicionamento diferente do furo. Que esse furo vai se alinhar, por exemplo, com esse aqui, que não dá medida. Olha, ele dá um paralelismo. Ele não deixa ser concêntrico. Ele não permite. Eu não consigo. Se eu der um ok aqui, ele vai dar um erro. Ou seja, não bate. Então, eu cancelo. Vou editar o meu recurso. Vou falar que ele vai alinhar com este. Como as medidas batem, ele já aceita, já vai para a posição. Dá ok. Está certo lá. Então, o nosso mancal está apoiado na base. Está alinhado com os furos. Se você observar, ele está no correto alinhamento. Vamos posicionar o nosso eixo. Como seria a posição do eixo? Caso você tenha dúvida, podemos recorrer ao projeto. Então, a gente olha aqui que o nosso eixo, ele tem essa geometria. Essa facezinha dele aqui encosta na base do mancal. Que aqui é o meu mancal. Olha a churra do meu mancal. Diferente do eixo, diferente da base, diferente do parafuso. Ou seja, ele apoia nessa posição. Maravilha. Vamos voltar lá. Posição. Então, primeiramente, eu sei que eles estão alinhados. São concêntricos, né? Os eixos. E que essa basezinha aqui do meu eixo vai encostar nessa base aqui do mancal. Feito isso, vou dar um ok aqui. Já vai poder observar que ele faz o posicionamento e até os corretos alinhamentos. Existe um alinhamento agora entre as superfícies. Por isso que tem aquelas medidas do nosso projeto do eixo, de 49,2. É justamente para respeitar esses posicionamentos. Pessoal, montamos nosso mancal, mas ainda falta o quê? Os elementos de fixação. Como assim? Se eu voltar lá no nosso projeto, não é o eixo, é a montagem. Nós temos aqui um conjunto de elementos. Parafuso, arroela, porca e um anel de retenção, um anel elástico. Como assim? Quantas arroelas eu tenho? Quatro arroelas. Quantos parafusos? Dois parafusos. Quantas porcas? Duas porcas. Um anel de retenção. Vamos começar pela fixação parafuso, porca e arroela. Pessoal, por estratégia, se eu for inserir logo aqui no nosso projeto os parafusos, entre o parafuso e a peça, eu tenho uma arroela. Se eu colocar o parafuso na montagem, eu vou ter que deixar ele aqui do lado, para depois colocar as arroelas e depois fazer o posicionamento do parafuso. Vou perder um pouco de tempo. Então, por otimização, por planejamento, estratégia de montagem, eu vou inserir primeiro as arroelas. Porque eu posicionando as arroelas, depois eu venho e faço o posicionamento automático do parafuso. Ou seja, quais são as nossas arroelas? Vou voltar aqui e vou olhar. Eu preciso de quatro arroelas norma ANSI métrica, americana métrica, arroela simples, estreita, M12. Temos até a referência dela aqui, B18.22M. Vou lá no meu toolbox, vou aproximar aqui de onde eu quero ela. Vou lá no meu toolbox. Vou lá na minha norma americano métrico. Arroelas. Simples. Ela era estreita, B18.22M. Está aqui, estreita. Vou arrastar ela para o projeto. Está vendo que ela vem em um tamanho totalmente diferente da nossa necessidade? Vou aproximar ela aqui do furo. Vamos ver se ela pega as dimensões. Não pegou. Vou soltar ela aqui do lado, não tem problema. Vou configurá-la. Quando eu solto aqui, vou configurá-la para M12, que é o tamanho da nossa arroela. Vou dar um OK. E aí, pessoal, vou começar a inserir ela de forma automática. Como é de forma automática? Se eu colocar ela solta aqui, depois eu vou ter que fazer o posicionamento. Como? Superfície com superfície, centro com centro. Mas se eu aproximar ela aqui do furo, vocês conseguem observar que do lado da minha setinha, já apareceu uma marcação azul. Ele já está fazendo a restrição de montagem dela. Opa! Olha ela aí já fixada na posição. Vou colocar a segunda aqui. Segunda. Vou aqui na parte de baixo. São quatro arruelas. Então, preciso de outras nessa região também. Só posicionar a menta que ela já pega. Vou colocar aqui também. Pronto. Colocamos as quatro arruelas. Vou dar o OK aqui. Ah, essa aqui sobrou. Posso excluir ela aqui. Botão direito nela. Excluir. Temos aí as nossas quatro arruelas posicionadas. Agora eu ficaria mais tranquilo de colocar o parafuso. Porque eu vou colocar ele direto na posição. Two box. Opa! Vamos ver aqui nossa referência primeiro? Parafuso. Parafuso. Americanométrico. Parafuso Allen M12. B1831M. Então, vamos lá. Vou fechar aqui minhas arruelas. Vou para parafuso. Parafuso Allen. B1831M. Essa é a norma lá. B1831M. Beleza. Pessoal, só mais um detalhe. Nos parafusos ele é M12. Com comprimento de 50. 50 milímetros. Então, eu vou vir aqui. Parafuso é esse aqui. Vou arrastar ele para cá. Vou posicionar ele aqui próximo do meu furo. Deixa eu só afastar aqui. Eu vou soltar ele aqui. Depois eu excluo ele. Porque não está renderizando direito. Vou configurar ele aqui. M12. Comprimento. 50. Pessoal, posso fazer a representação da rosca ou não. Rosca simplificada. Representada. Ou esquemática. Que ele vai fazer as linhas. Depende de cada projetista. Cuidado. Quando você começa a usar muito esquemático desse. Ele fica pesado no seu desenho. Use geralmente o simplificado. Ele vai ficar o que? Liso. Não tem problema. Vou deixar aqui só para apresentação. Vou dar o ok. E vou posicionar nosso parafuso. Vou chegar ele próximo aqui do furo. Ele já fez a restrição de posicionamento. Deu aquela linhazinha azul. Vou chegar aqui próximo do outro. Olha lá. Ele já pegou o pontinho azul. Ele já pegou a restrição. Vou dar o ok. Ah, e esse parafuso a mais que sobrou aqui? Posso excluir ele. Pronto. Olha aí nosso parafuso montado já na posição. O que falta aqui para a gente fazer o travamento nosso bancal? A porca, né? Vamos olhar aqui na nossa montagem. Ela é uma porca sextavada. 2. M12. Americana métrica. A mesma norma, tá? 18. 2. 4. 2. Vamos lá. 2 box. Deixa eu só posicionar ele aqui em uma forma fechida perto da porta. 2 box. Desculpa que eu fiz errado. 2 box. Não quero parafuso. Agora eu quero porca. Porca sextavada. 18, 2, 3. Desestavada 2. 18, 2, 4, 2. É essa aqui. Vou arrastar ela aqui para dentro. Não sei a configuração dela. Vou soltar ela aqui. Ela está em M12 já. Vou colocar aqui a representação esquemática. Como as arestas dentro ali. Vocês observarem as linhas aqui dentro. Vou dar um ok. Vou só aproximar do nosso furo. Ela já vai pegar as restrições aqui. Pessoal, cuidado. Se fizer assim. Ela está pegando a restrição da superfície. Você está vendo que ela está dentro da ruela? O certo é ela pegar aqui em cima. Pronto. Uma. Outra. Posicionou. Dou ok. Fecho aqui. Porca que sobrou. Botão direito. Excluir. Pessoal, sempre quando vocês chegarem nesse ponto da montagem. Clique na peça e arraste para ver se ela está fixa. Por exemplo, eu clico e arrasto. A porta gira. Ela pode girar. Mas ela não sai da posição. A rola não sai da posição. Parafuso não sai da posição. Então, ou seja. Eles estão com a restrição correta. Não estão soltos. Tá? Professor. Oi. Pode falar. Boa noite, cara. Desculpa interromper. Tranquilo. A questão da quantidade de elementos que você seleciona. Eu não vi em que momento você faz isso. Como que eu seleciono? Por exemplo, eu quero dois parafusos. Como que eu consigo os dois parafusos? Não. Eu coloco um e vou inserindo. Um atrás do outro. Quando eu venho aqui, por exemplo. Eu vou abrir aqui o parafuso de novo. A porta. Ah, com a biblioteca aberta. Cada vez que você arrasta, você adiciona um. É isso? É. Eu coloquei um aqui dentro. Configurei ele aqui. Vamos dizer que ela agora seja um M10. Um exemplo. M10. Vai mudar de tamanho. E não é mais esquemático. Ela é lisa por dentro. Quando eu der o ok aqui, ele fica ativo aqui para mim. Aí eu vou lá, clico na posição. Vai surgir outro. Ele vai ficar surgindo enquanto eu não for lá encerrar. Ah, perfeito. Sempre vai ter um disponível. Posicionei, cliquei e ele aparece. Já surgiu outro. Quando eu encerro aqui, ele apaga e tem uns quatro lá. Entendeu? Entendi, professor. Tranquilo? Obrigado, hein? Beleza, maravilha. Qualquer dúvida, pessoal, é só falar. Se vocês querem mandar mensagem pelo grupo, pelo grupo do WhatsApp aqui. Eu vi que alguém mandou aqui. Daqui a pouco eu explico o Marcelo aqui. Marcelo, a relação ao corte, beleza? Eu vi que ele mandou mensagem aqui, mas já já eu explico aí. Feito aqui a montagem. Pessoal, falta um elemento. Quando a gente olhar aqui, falta o nosso anel elástico. O anel de retenção aqui. Ele é um anel na norma DIN. Vai mudar a norma. Retenção, externo, pesado. Norma DIN 471. Vamos lá. Vou entrar no tubo. Vou só posicionar aqui. Ele se encaixa nessa posição. Como eu sei? Tem aqui a montagem, o número 7. Está aqui o número 7. Olha aqui ele. Ele é anelzinho que faz o travamento. Justamente nesse canal aqui, para o eixo não sair por baixo do rolamento. É um anel elástico. Vamos aqui no tubox. Vou fechar aqui, Americano Métrico. Vou lá na DIN, para uma alemã. Anéis de retenção. Externo. Ele falou pesado. DIN 471. Está aqui ele. Vou arrastar ele aqui para dentro. Vou soltar ele aqui. Ele já pegou o diâmetro de 40. Se eu olhar aqui. Ele tem aqui um diâmetro de 40 a 2,5. 2,5 é uma consequência. A altura dele. Então, diâmetro de 40. Ele já está referenciado aí. Se não fosse, eu poderia ter editado aqui. 38. 40. Está aqui o 40. Vou dar o OK. Está aqui o nosso. Eu vou só chegar próximo aqui do canal. Ele já vai fazer o referenciamento. Apareceu o pontinho azul ali do lado da nossa setinha. Dou o OK. Ele está aí. Vou encerrar aqui. E vou excluir esse outro. Se você observar, vou clicar nele e arrastar. Ele não sai. Ah, ele gira. Não tem problema ele girar. Mas ele não sai da posição. Ele não desencaixa. Pessoal, parece que ele é fora de centro. É que ele tem um lado maior do que o outro. É normal isso dele. Ou seja, temos a nossa montagem completa. Feito isso, montamos toda a nossa peça. Só um minuto. Temos aqui a montagem. Se vocês quiserem ver algumas configurações. Chegando esse momento, você faz algumas aferições. Algumas ajustagens. Por exemplo, eu posso vir aqui e aplicar essa ferramenta de corte. É apenas um corte de visualização. Não é uma vista. Eu vou aplicando o corte no meu elemento. Vou ver ele internamente aqui. Vou só dar um giro aqui para alinhar com os parafusos. Só um minuto. Pronto. Vou dar um ok aqui. Aqui é como se fosse um corte para a gente visualizar o nosso elemento. O parafuso, a porta, a arruela, o anel elástico, o eixo. A gente consegue ver que não tem nada sobrepondo. Não tem nenhuma peça sobre a outra. Não tem um erro de montagem. Não teria um erro se, por exemplo, essa rola tivesse parte do corpo dela dentro da chapa aqui. Estaria errado, né? Estou só fazendo análise. Pessoal, está vendo que esse parafuso está um pouquinho comprido? Vou fechar aqui o corte. Está meio comprido, né? Posso editar o meu parafuso depois que eu inserir ele? Posso. Vou ver aqui na árvore quem é ele. Clico nele. Está aqui ele. Botão direito. Se eu clicar aqui, eu vou abrir a peça. Eu não quero abrir. Eu quero editar do toolbox. Ou seja, editar da biblioteca. Clico aqui e ele vai abrir aquela configuração. Em vez de um comprimento de 50, eu vou falar que ele tem um comprimento de 45. Olha o que vai acontecer. Olha ele. Ficou mais curtinho, né? Mais apresentável. Menos parafuso para eu apertar lá com a mão, né? Antes de dar o aperto. Vamos fazer o mesmo com o segundo. Está aqui ele. Botão direito. Editar no componente do toolbox. Comprimento de 45. Olha lá, encurtou. Ok. Pronto. A nossa montagem ficou. Mais bacana aí, né? Mais apresentável. Pessoal, feito isso, o que a gente vai fazer? Salvar, né? Coisa que eu esqueci de fazer. Já era para eu ter salvo antes. Olha aí, montagem, mancal. Coloca aqui a Benoide, que é a nossa turma, né? Agora. Vou salvar ele aqui. Pessoal, feito isso, nós vamos fazer mais uma ação. Que é gerar a vista explodida dele. A gente mostrou esse recurso algumas aulas atrás. O que é a vista explodida? É eu fazer a desmontagem desse nosso elemento. Através do posicionamento das peças. Mas se eu explodir ela, de qualquer forma, é aleatório? Não. Existe uma normativa. Você tem que raciocinar para desmontar a sua peça. Como? Primeiramente, não tem uma sequência de montagem? Eu não tenho como inserir primeiro um parafuso, depois um mancal. Eu tenho que colocar um posicionado mancal para inserir o parafuso. Se eu quiser tirar o mancal daí, qual seria a minha sequência? Eu teria que tirar meu eixo, teria que tirar os parafusos. E, consequentemente, desmontar a minha peça. Ou seja, nós vamos explodir ele como se a gente fosse desmontado na vida real. Como assim? Vou começar a tirar os elementos em função de cada um deles. Então, eu vou fazer essa sequência para vocês, mostrando e explicando como se gera a vista explodida. Primeiramente, vou posicionar o meu elemento aqui como ele já está. Quando eu venho aqui na minha aba de montagem, eu tenho aqui o ícone de vista explodida. Vou clicar nele. Vai abrir para a gente aqui, ó. Umas configurações que a gente vai poder trabalhar aí para escondir a nossa peça. O que eu vou fazer? Primeiramente, manual ou automático. Vou trabalhar manual, manual ou eu tenho controle. Pessoal, recomendações. Não existe normativa para isso, nem regras. É apenas dedução e você aprende com o tempo. Se eu soltar meu mancal logo para depois tirar o eixo, fica mais difícil. Na vida real, se eu soltar o mancal para depois soltar o eixo, quando eu for soltar o eixo, ele está solto em relação à chapa. Ele fica se mexendo e dificulta. Então, mais fácil seria primeiro eu tirar o eixo, para depois soltar o mancal. Então, nós vamos soltar esse nosso eixo. Como eu soltaria o nosso eixo? Tenho que tirar o nosso anel de retenção. Tecnicamente, na vida real, como ele funciona? Ele tem esses dois furinhos, você vem com um alicate lá, coloca nele, ele abre, ele expande e você remove ele, tá? Eu vou fazer a remoção dele aqui em dois movimentos. Eu vou tirar ele na lateral e depois subir ele para afastar da peça. Então, eu vou começar a minha vista explodida. Como? Selecionei aqui, né? Manual. Vou selecionar meu primeiro elemento, que é ele. Quando eu seleciono, ele abre já o nosso eixo cartesianos. Vou afastar ele na direção Z, tá? Eu sei que meu eixo tem 40. Ele também tem 40. Se eu andar 40, ele vai ser... Eu vou afastar 60 milímetros aqui. Ele fica 20 depois do eixo. 60. Pessoal, o Z está apontando para cá. Eu posso alterar aqui. Não vou alterar ainda. Eu vou aplicar. Vi que ele veio para o lado errado. Vou só alterar aqui, ó. Foi para o outro lado. Pessoal, não conclui aqui no verdinho. Conclui aqui embaixo. Concluir. Vou selecionar ele novamente. Vou selecionar agora o eixo Y. Vou aplicar um distanciamento aí de 200. Vou aplicar. Opa, cadê ela? Foi lá para cima. Muito alto, eu acho. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. 160. 150. Concluo. Deixo ela ali. Tiramos o anel. Pessoal, não vou concluir aqui em cima. Eu tenho que fazer toda a explosão nessa mesma sequência. Selecionar o nosso eixo. Vou tirá-lo na direção Y. Ele não sai para cima. Fisicamente, ele só sai para baixo. Vamos tirar 150. Vou inverter aqui o meu eixo. Vou aplicar para ver. Ficou pouco 150. Eu costumo sempre deixar na isometria que a gente vai vendo que facilita a visualização. Vou aumentar um pouco mais aqui, ó. 200, 210, 220. Concluo. Pessoal, se por acaso você fechar aqui. Putz, fechei. Ah, eu volto aqui em explosão. Se eu clicar aqui em explosão, ele vai começar uma nova. E não vai ter aquela primeira parte que a gente fez. Então, não clique em novo. Aqui na árvore do produto, tem aqui configurações. Quando você abre ela, tem aqui as configurações da montagem. Tem uma setinha aqui. Está aqui a nossa vista que a gente fez. Botão direito. Editar. Está aqui a sequência que a gente já fez. Vou dar continuidade. Vou clicar no último. Concluir. E aí, vou começar agora a desmontar o mancal. Como eu desmonto esse mancal? Tem que tirar o quê? As porcas, né? Olha o que eu vou fazer. Vou selecionar uma porca. E vou selecionar a outra. Não estou segurando Shift, Ctrl, nem nada. Apenas cliquei numa, depois cliquei na outra. Selecionou as duas. Volto para a minha isometria, que facilita a minha visualização. Vou selecionar o meu eixo Y. Eu quero que ela saia para baixo. Vou inverter minha direção. Vou deixar esse 220. Vou aplicar. Olha lá onde ela foi. Tranquilo. Eu acho que não precisa ser 220. Vamos tirar um pouquinho menos aqui. 210. 180 aqui. Não dá o quê aqui? Não, ela é em cima. Concluir. Tirei a roela. O que eu posso tirar agora? Opa, a porca. Vou tirar a roela. Vou selecionar as duas. Clico em uma, clico em outra. Volto na minha isometria. Clico no meu eixo Y. Vou tirá-lo para baixo. Vou inverter. Vou aplicar. 180, ela vai descer e vai encostar na porca. Não é o que eu quero. Eu quero que ela fique afastada. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais. 170, 150, 60. Pessoal, cuidado. Uma normativa da vista explodida. Não deixem peças sobrepostas. Como aqui, está vendo que a roela está cobrindo a visão da porca? Não é recomendado isso numa explosão. Você tem que deixar de uma forma em que você tenha um afastamento dos elementos. Ninguém se sobreponha. Então, aqui tem um afastamento bacana. É 140. Vou aplicar aqui. Aplicar, já apliquei. Concluído. Podemos tirar o parafuso. Vou selecionar um. Clico no outro. Y, 140. Vamos ver. Aplicar. Olha lá, ele subiu. Pessoal, eu sei que é pouco, porque eu vou colocar a roela aqui embaixo dele. Então, vai ficar um espaço muito pequeno entre ele e a chapa. Vou aumentar um pouquinho. 150. Cuidado para não subir tanto e sobrepor o anel de retenção. Então, vamos descer um pouquinho aqui. 190. Ok. Aumenta tranquilo. Concluo. Vamos subir a roela. Seleciono uma. Seleciono a outra. Subir. 190. Ele vai ficar lá no parafuso. Olha o que vai acontecer. Aplicar. Olha lá, encostou no parafuso. Não é um intuito. Vou descer ele aqui. Pronto. Aí está bom. 110. Maravilha. Vou concluir aqui. Falta apenas eu separar o mancal da chapa. Como? Vou selecionar o mancal. Vou fazer igual o anel. Vou subir ele um pouquinho e tirar ele de lado. No eixo Y. Vou subir ele uma altura de 25 milímetros, por exemplo. Aplica. Concluo. Vou clicar nele novamente. Direção X. Pessoal, vou tirar ele para esse lado. Tá? Há uma distância aqui de... Vamos ver aqui. 114 era o meu 100. 174. Vamos colocar 150. Aplica. Opa. Outro lado. Está vendo que ele ainda está em cima da peça? Em cima da roela? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. 220, 230 aí. Concluir. Pessoal, se vocês observarem, temos aqui a vista explodida do nosso componente. Não temos nenhuma sobreposição de peças. Temos aqui os elementos um afastado dos outros, tá? Ah, mas... E agora? Bagunçou tudo. Não. Se eu voltar aqui na minha vista isométrica, eles estão lá posicionados. Vou concluir aqui minha explosão. E aí, o que eu posso fazer? Vou voltar aqui na árvore de produto da montagem. Botão direito. Recolher. Botão direito. Explodir. Você consegue fazer a explosão. Ou melhor, botão direito. Animar. Recolhimento. Olha o que vai acontecer. Mancau em cachorro. Cachorro ela. Parafuso. Arruela. Porca. Eixo. Anel de retenção. Ou seja, você pode pegar isso, essa animação, gravar um vídeo, pegar esse vídeo e usar ele como instrução de montagem do seu componente. Ou seja, como montar esse equipamento? Manda um vídeo. Manda a vista escondida. Manda o documento que a gente vai fazer na próxima aula, que é justamente um documento similar a esse aqui, ó. Aonde a gente vê aqui, lista de componentes, lista em corte, a gente vai fazer isso aqui na próxima aula. Hoje não. Então, feito isso, posso vir aqui, ó, botão direito, animar a explosão. Como que separa a nossa peça? Dessa forma, ó. Tiro o anel elástico, tiro o eixo, tiro as portas, tiro as arruelas, tiro os parafusos, arruelas e tiro o bancal. Ok? Pode fazer um vídeo, postar na sua rede social, marcar a Unifor, marcar a Unifor Comunica, marca o seu curso, marque o seu professor, marque em todo mundo, faça divulgação. Então, se você olhar aqui, nós temos aí como simular, né, essa explosão e o recolhimento e a montagem, ou seja, a separação e a montagem da peça. Coloquei para ele vir aí, ó, opa, desculpa, seria esse. E aí você consegue acompanhar a sequência de montagem do seu elemento. Você vai acompanhando e vendo como ele faz a montagem e a desmontagem. Tranquilo? Vou dar um ok, um stop aqui. Temos a nossa peça montada. Opa, ficou explodida, é só virar o botão direito. Recolher. E aí você vai poder visualizar aí a sua montagem. Tranquilo? Pessoal, se você observar outra característica interessante, o que você está vendo aqui? A real posicionamento, a real montagem, os elementos de máquina, tudo os componentes, ok? Nosso intuito da aula era fazer essa montagem e a vista explodida. E aí, o que eu deixo para vocês agora? Se vocês entrarem lá e observarem aqui dentro do nosso Unifor Online, dentro da nossa aba aqui da disciplina, material didático, lá no material, vai ter aula 18, montagem no bancal. Mas calma, tem uma surpresa. Quando você abrir essa pasta... Só um minutinho aqui, só configurando isso aqui. Quando você abrir essa pasta, vai aparecer o que para vocês? Logicamente, vocês vão descompactá-la. Vai aparecer essa pasta. Dentro dela, nós temos lá já desenhado a chapa de fixação, o mancal e a documentação técnica para a montagem do eixo, similar ao que a gente tem aqui, a documentação do eixo, o eixo em 3D, PDF 3D para você visualizar, e a montagem do mancal. Só que tem uma surpresa. É um mancal diferente. Quando você olhar lá, é um mancal de referência, o CFL, não é o FL que era o anterior. Ele é um mancal de quatro parafusos de fixação. Ou seja, vocês vão realizar a montagem... Só um instante. Só um instante. Deste elemento aqui. Está abrindo aí. Reconstruir. Então, se você observar, você vai realizar a montagem deste conjunto de chapa, mancal e fixação. Depois que eu fizer ele, vou fazer a vista explodida dele. Vou fazer a vista explodida. Esse aqui não tem salva vista explodida. Eu achei que eu tinha. Você vai fazer a vista explodida e vai mandar de volta para o seu professor como uma atividade, contemplando aquela nossa última porcentagem de nota de prática. Ou seja, os 25% que faltam para compor a nossa nota. Se você olhar lá no seu uniforme online, dentro da aula de hoje, trabalho já está disponível lá, atividade de entrega da montagem do mancal. Quando você olha ela lá, tem todo o descritivo de como ela deve ser feita, as explicações, fixações e tudo. ou seja, tudo o que a gente fez nessa nossa aula agora, você vai fazer, você e seu computador, só que utilizando esse mancal. Lembrando que a chapa e o mancal já estão disponíveis para vocês no informe online. Você vai desenhar o eixo, realizar a montagem e a explosão. Mas eu não tenho acesso ao software. E aí, o que eu faço? Tenha calma. Vocês também têm uma atividade. Quem não tiver o software e for fazer o trabalho manual, você vai desenhar manualmente a montagem. Ou seja, você vai desenhar um documento similar a este. Você vai pegar e desenhar a vista superior da montagem e aplicar um corte com as hachuras, com toda a nomenclatura correta dos elementos desenhados. Vai fazer a identificação dos componentes e a lista de componentes. Ou seja, você vai replicar isso aqui de forma manual. Ok? Quem tem o software vai fazer a montagem explodida. Quem não tem o software vai fazer o desenho e a montagem. O corte, desculpa, vai fazer o desenho da montagem e aplicar o corte. Pessoal, não precisa fazer a lista de poesias ainda não. Deixar para depois. Vamos fazer só a montagem, o desenho da montagem e aplicar o corte manualmente. Ok? Professor, tem como se eu mandar o desenho do mancal e da chapa? Está bem? Para a gente? Para desenhar? É. Eu não tenho... Tem como um exercício, né? Se o senhor puder mandar também para a gente, é interessante. Eu vou ver, mas eu acho que eu não tenho. Mas eu vou procurar aqui. Está certo, então. O que vai ter aqui? Eu vou dar uma olhada aqui e mando assim... Qualquer coisa eu mando no grupo aqui, o PDF do Vindec. Eu faço aqui e mando para vocês. Mas eu não tenho desenhado. O mancal... Para a gente praticar também. Para a gente praticar também. Tranquilo, sem problemas. O mancal, geralmente, a gente não desenha. Como ele é um elemento de máquina, eu pego no site do fabricante. É igual parafuso. Ah, ok. Parafuso a gente não desenha. Eu uso pega da biblioteca. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês justamente isso. Vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso. Sobre buscar os componentes nas bibliotecas dos fabricantes. Então, por exemplo, quando você pega um projeto aí... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um instante. Se vocês pegarem um projeto, por exemplo... Projetos... Só um minuto. Só um minuto. Projeto aqui numa esteira. Rolante. Uma transportadora. Uma esteira transportadora. Se você pegar um projeto como esse aqui... Esse aqui é um projeto 3D montado, desenhado, peça a peça, componente a componente. Só ele abrir aqui. Então, quando você pega um projeto desse aqui... Se você for dar um detalhe próximo a ele... Você vai ver aqui que tem um motor. Tem um motor. Dá a WEG aqui. Consegue ver o motor? A WEG aí, ó. Ah, e se o motor você desenhou? Não, eu não desenho. Eu baixo da biblioteca. Se eu tenho um mancal, eu baixo da biblioteca. Ou seja, alguns elementos de máquinas... A gente vai lá e baixa da biblioteca. Ah, tem aqui um motor e uma caixa de redução. Você desenhou? Não. Eu baixei no site do fabricante. Então, isso aqui eu vou aprender... Depois vocês vão aprender como fazer isso aqui. Mas, dependendo do projeto... Alguns companheiros a gente não desenha. É o caso do mancal. Se você olhar aqui do outro lado, tem um mancal. Não, não tem esse aqui. Você tem lá a sua montagem, o seu componente. E ele é baixado de uma biblioteca. Eu mando o desenho da chapa aí para vocês. Aí vocês vão realizar a montagem. Beleza? Mas esse projeto aí da esteira, o fabricante ele disponibiliza em SOLIDWORKS, né? Não. Na verdade, ele disponibiliza para a gente uma extensão. Ou ela é STEP, STEP ou IGES. Essa extensão é aberta por qualquer software. Entendeu? Ah, ok. Por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu estava fazendo um projeto aqui para a disciplina de... No CD Nogístico, a disciplina de pneumática hidráulica. Eu estava fazendo uma atividade aqui. Deixa eu só abrir ela aqui. Eu fiz, justamente, eu entrei no site da FESTA e baixei um atuador. Nós vamos executar ele aqui agora. Eu vou mostrar para vocês. Só abrir aqui, que como não estava no script, eu tenho que abrir a pasta agora. Ok. Daí facilita muito, né? Quando já pega assim, já pronto. É, mas são equipamentos padronizados, né? Você tem que saber especificar. Não adianta, tipo, você entrar no site e tentar escolher lá. Você tem que saber o código correto. Ah, ok. Entendeu? Só um minuto. Uma dúvida que eu tenho. Pode falar. Esses que a gente pega no site do fabricante, a gente consegue desmontar e, tipo, Ah, eu quero ver um componente dentro do motor. Não, isso é um segredo dele. Que nem aquele motor, ele vem um bloco. Se você cortar ele no meio, ele é maciço, né? O segredo, o detalhamento interno é o segredo da empresa lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer aqui um atuador agora. Só abrindo. Prática. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Como saiu do script aqui, saiu da linha, aqui do raciocínio. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma pasta aqui, que eu tenho aqui diversos elementos. Cilindro normalizado. Ó, esse aqui, é porque eu já montei ele. Mas eu vou montar ele novamente. Então, esse aqui, ó. É um arquivo que eu baixei lá no fabricante. O que eu vou fazer nele? Eu vou vir aqui no meu solid, ó. Ferramentas. Macro. Tá por aqui, ó. Macro. Executar. Tá aqui, ó. A pasta que a gente abriu. Então, tá aqui o arquivo, ó. Tá? Não sei, normalizado. Quando eu clico aqui e abrir, ele vai começar a desenhar para mim. Ele vai pedir um canto para eu salvar. Vou salvar a minha área de trabalho. Aí, você vai ver ele começar a trabalhar. Você vai ver que meu ícone aqui vai começar a girar. Olha, ó. Pronto. Ele está desenhando a nossa peça. Tá? Ou seja, é um executável que as empresas disponibilizam. que gera o componente. Como é que ele vai abrir aí para a gente? Ele está desenhando aí. No caso do atuador, ele vai desenhar o ângulo, a haste, a camisa, né? O corpo do cilindro e uma porta que ele tem na fixação na ponta da haste. Pode devolver um pouquinho, mas vai chegar lá. É justamente para fazer parte do projeto, né? Quando vai executar algum projeto grande, né? Exatamente. Que a disponibiliza, né? Com certeza. Eu... É o José Wilson, né? José Wilson. Eu ainda faço uma outra estratégia. Por exemplo, aqui, ó. Quando vocês pegarem esse documento aqui da montagem, por exemplo, ó. Eu, quando eu faço lá, você viu que minha pasta estava sendo normalizado, código tal. Eu salvo na especificação técnica dele. Por quê? Quando eu insiro ele na montagem, ele puxa o nome do componente. Isso aqui é o código, a referência, tá? E aí, ele já aparece automaticamente o nome aqui para mim. Ó, o Mancal, o CFL 208CC. Se, por exemplo, eu precisar executar esse projeto e mandar comprar essas peças, eu pego essa tabela e mando para o fornecedor. E aí, ele já vê lá. Ah, o Mancal, ele precisa de um... O cara que me fornece porca, roela e parafuso, um exemplo. Ah, esse parafuso, a roela precisa de quatro, oito, né? Quatro para porca, tal, não sei o que, entendeu? Ele vai já montar... Então, tem um retrabalho depois de fazer uma tabelinha de Excel aqui paralelo e contando com o risco de esquecer um parafuso, esquecer uma porca, né? Colocar um código errado. Então, eu uso, geralmente, isso. Estratégia, né? De desenho. Ele vai acelerando o processo aí para você desenhar. Pessoal, vamos ver aqui. Eu acho que ele montou. Pronto, ó. Montagem. Aqui é do nosso Mancal. É esse último aqui, ó. O atuador. Então, isso aqui, ó. Foi o que a gente baixou agora, ó. No site da Festa. Se eu pegar ele aqui, ele está separado das peças, ó. Só estava encaixado, tá? Se eu aplicar um corte nele aqui, ó. Como o Carlos Henrique perguntou. Cortar de cima aqui, ó. Ele é só um bloco, ó. Ele não mostra nada, entendeu? Ele não tem detalhamento. Ele não mostra as vedações, né? Oi? Tem as vedações. Ele tem as vedações, né? Isso aí seria um segredo lá da indústria, né? Mas é aí que eu vou fazer a minha montagem, o posicionamento. Eu sei que, por exemplo, né, ó. Esse eixo é alinhado com esse, né? Eu vou encaixando minhas peças e vou fazendo aí a minha montagem. Então, isso aqui, por exemplo, uma montagem, eu posso inserir ele. E eu não preciso me preocupar em desenhar ele. É a mesma coisa do mancal. O mancal lá que a gente desenhou aqui na montagem. Deixa eu sair aqui. Vou salvar, não. Esse mancal, a gente baixou ele do fabricante e apenas inserimos a nossa montagem. Entendeu? Essa é a sequência. Beleza? Maravilha. A chapa, o senhor fez o desenho, né? A chapa eu desenhei, sim. Por isso que ela tem esses diversos furos, tá, pessoal? Porque a mesma chapa que vocês vão usar na montagem de vocês aqui, ó. Pra esse mancal, aquele lá de dois furos, né? O CFL, ele tinha um posicionamento. Esse aqui já tem outro. Entendeu? Cada mancal pega um encaixe de furação. Por isso que eu fiz uma chapa com várias furações. A que vocês vão montar é essa aqui que tem já a furação certa pra ele. Ok? Pessoal, deu pra entender a nossa lógica aí de desenho do componente, inserção deles na montagem, posicionamento, elementos de fixação móvel, né? Parafudo, porta-arroela e o anel de retenção, o anel elástico. E a vista explodida? Sim, deu pra entender, sim. Maravilha. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link pra vocês dessa montagem, né? Dessa nossa aula. Então, ela vai ajudar vocês na hora de executar a atividade de vocês. Lembrando, quem não tem o software, trabalha de forma manual. Vai desenhar a vista superior aqui, ó. Como se fosse essa vista aqui da montagem. Vai aplicar um corte aqui. E vai representar esse corte na vista, tá? Quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, a gente faz essa montagem lá no software, quem não teve a oportunidade. Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Dentro do Unifor Online também, já tem a explicação aqui, ó, da entrega. A entrega dela está para o dia 4 do 5. Quando que é 4 do 5? Segunda-feira, depois da nossa aula. Então, aproveitem. Sexta-feira é feriado, sábado, domingo. Otimizem o seu tempo. Não faça igual a última atividade, que faltava uma hora para fechar o prazo. Estava todo mundo desesperado, perguntando como que fazia, né? Faça antes, teste, se tiver dúvidas, estou à disposição. Tenha os nossos canais de comunicação. WhatsApp, Torpedo, ok? O professor está aqui para ajudar. Maravilha. Sobre hoje, mais alguma dúvida? Comentários, sugestões? Não, tranquilo, professor. Muito boa aula. Muito boa. Maravilha. Espero ter contribuído aí para o conhecimento. Pessoal, tinha um aluno que tinha perguntado uma dúvida. Agora que eu vi aqui, essa peça tem junta, tem junta e corte nela. E a peça faz a junção, pode ser cortada também, junta local, fixa das peças. O corte, elas estão, só respondendo aqui o Marcelo. Quando eu faço o posicionamento, Marcelo, eu uso referência, né? Superfície com superfície, aresta com aresta, furo com furo. Ou seja, quando eu aplico o corte, deixa eu voltar aqui na tela. Só voltar aqui. E você aplica o corte, ele mostra essa denominação para a gente, né? Então, por exemplo, essa montagem aqui, vamos aumentar nosso zoom aqui. O fim do bancal, ele não sobrepõe a peça, um não sobrepõe o outro. Se sobrepor, você vai ver que fica um erro aqui. A hachura fica uma hachura em cima da outra, ele fica errado aí. Ele apresenta. Tem aquele testezinho que a gente fez lá no recurso da dobradiça, por exemplo, aqui. Avaliar detecção de interferência. Pessoal, ele vai dar alguns aqui da PORC e do parafuso, tá? Vamos ver. Ele deu interferência aonde? Entre a PORC e o parafuso. Mas existe essa interferência, tá? Isso aqui não está errado. Estaria errado se eu tivesse uma interferência entre a chapa e a roela. Entre o bancal e a chapa. Esse aqui não tem como fugir. Porque a PORC tem um diâmetro menor, né? Por causa do fio de rosca. E o parafuso tem um diâmetro maior por causa do fio de rosca, né? Para um sobrepor o outro. E dessa forma, fazer o aperto, né? Em caixa de rosca. Ou seja, essas quatro interferências, elas existem. Que é convencional aqui da PORC ao roelho e parafuso, tá? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Façam atividade. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Ok? Fiquem aí, espertos nos prazos. O material já está disponível lá no material didático do Unifor Online. Ok? Bom feriado a todos. Bom fim de semana. Aproveita esse resto de aula aí, ó. Temos ainda 40 minutos, 35 minutos de aula aí para começar a exercitar. Beleza? Forte abraço. Corredores, estou à disposição. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.